É pai, a garotinha cresceu, junto com ela as decepções, mas pai, eu te juro, eu tentei ser melhor, ser aquilo que você iria se orgulhar, a filha dos seus sonhos, a sua castelinha, ser meiga, não falar palavrões, eu tentei pai, mas não é muito meu tio, sabe, sei lá, você tem, tem visto, eu tentei ser a filha exemplar, que é boa e tira notas boas nas escolas. Mas sei lá, não consigo, você lembra da última vez que nós saímos, você me disse que eu era a pessoa que você mais amava e me deu um abraço, lembra da pulseirinha de canudinho, você falando que não ia deixar nada de mal me acontecer, jurou que nunca ia me deixar, você me dando seu cordão, dando um beijo na testa, me carregando e jurando que ia estar comigo em todos os meus momentos, pois é, bons tempos né, Era bom me sentir amada e sentir que alguém se importava mesmo comigo, mas você me deixou, acho que aquilo tudo foi uma despedida, sei que a vida não é fácil, mas depois que você se foi, pra mim ficou tudo impossível. Eu não tenho mais felicidade, sabe, só coisas ruins, minha mãe me julgando, aí ficou difícil manter um sorriso pra disfarçar, eu sorria de verdade quando eu era criança, era a mais feliz, lembra? Você me fazia feliz apesar de tudo, era eu e você contra o mundo, agora é só eu contra tudo. Junto com a minha infância, foi embora tantos sorrisos, tantos momentos, alegria, às vezes fico aqui pensando, você não queria que nada me machucasse, e olha, hoje eu mesmo me machuco, mas não me julgue pelas marcas em meus braços. Mas você sabe o quanto tá sendo difícil, às vezes nem eu me entendo porque disso, só sei que é mais forte do que eu, só sei que a dor emocional começa a tomar conta de mim, e preciso me aliviar. Infelizmente, essa foi a única forma que eu consegui encontrar, a dor em mim é maior que tudo que sinto, quando fico triste, a dor é mais do que sentir meu coração despedaçado, quando me corto, a dor vai embora, quando vejo meu sangue escorrendo, nossa, aí sim, eu me alivio. Não me julga, pai, nem se sinto culpado, essa foi a minha única forma, a minha única saída, não existia nada nesse mundo que me fizesse ficar bem com tantos problemas, a não ser me torturar, sabe? Tô triste por te decepcionar, você mandou eu ser forte com minha mãe enquanto você não estivesse comigo, mas você não me ensinou a tampar os meus ouvidos. Tento ser forte, pelo menos deixar triste comigo, mas eu não aguento, pai, eu tô cansada de chorar, de fingir que não ligo pra nada, ser forte dói muito, às vezes desisto de mim mesmo, acho que sozinha eu não consigo, mas na verdade, eu não consigo mesmo. Mas eu acho que tem um pouquinho de força ainda que possa me fazer aguentar mais um pouco, até eu conseguir sair desse pesadelo. Me desculpa por ter frequejado, não ter feito o que você queria, mas você me deixou, é, você me abandonou, mas foi a vontade de Deus e quem sou eu pra julgar a vontade de Deus? Mas com isso tudo eu tô aprendendo a dar valor nas coisas, na vida, depois de tudo que passei, tô aprendendo a ser melhor. Eu tô aprendendo a lidar com as perdas, com a dor, com tudo, mas com eu aprendendo tudo, eu estou fazendo coleções de cicatrizes em meus braços. Mas eu vou ser forte, eu vou conseguir, eu vou parar, para então eu poder voltar a ser sua princesinha e te dar o orgulho que você sempre esperou de mim. E aí Tchau, tchau.